As agências aí do trabalhador, cara, estão com 208 vagas abertas, viu? As vagas aí estão divididas entre Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, Guaradois, Asaçu e Estrutural. Destaque aí para auxiliar de açougueiro e auxiliar de limpeza também. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 1.440. Os interessados aí podem cadastrar, inclusive, gente, o currículo no aplicativo Cine Fácil ou ir até uma das 14 agências do trabalhador das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O cadastro também vale aí para oportunidades futuras. Então corra para lá que você vai achar alguma coisa para você.